Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Acho que é impossível não estar nervoso para a decisão contra o Racing, independente de como você olha para a Copa Sul-Americana. Se você olha como eu que acredito que é a última oportunidade do Atlético de ser feliz na temporada, porque depois escapar do rebaixamento é nada mais e nada menos do que obrigação, então é felicidade, enfim, alívio, que eu acredito que vai ser o sentimento a partir do momento que a gente consiga superar essa fase de luta para não cair e tudo mais. Eu acredito que a gente não vai ser rebaixado. Enfim, então esse jogo contra o Racing é uma oportunidade da gente estender um pouco mais esse sonho da Copa Sul-Americana, estender um pouco mais essa possibilidade de ter campeonato, estender um pouco mais essa possibilidade de se tornar o maior campeão de uma competição internacional. É muito importante dizer que isso não é pouca coisa, é importante dizer que isso é muito relevante, é importante dizer que eu acho que seria um passo gigante para o clube, três títulos internacionais, três títulos incontinentais no intervalo de seis anos. Dificilmente a gente imaginava um cenário tão vencedor do clube atlético paranaense, mas para isso naturalmente precisa passar do Racing, mas para isso naturalmente precisa ir lá para o cilindro, fazer um bom jogo, buscar classificação para aí sim a gente poder pensar no Corinthians, que também vai ser um confronto muito difícil, também vai ser um confronto que vai exigir muito do Atlético, mas o Atlético, esse Atlético pelo menos, um Atlético vencedor foi moldado pelos jogos grandes, os jogos grandes eles não assustam o Atlético, os jogos grandes não aterrorizam o Atlético, muito pelo contrário, os jogos grandes engrandecem o Atlético, e os jogos grandes também deixam claro os grandes jogadores, como por exemplo, Trans já decidiu grandes jogos, Bruno Guimarães crescia nos grandes jogos, Thiago Heleno, Santos, Nicão, enfim, jogadores que estão na história do clube, e a gente vê novos personagens surgindo nesse momento mais decisivo da história do clube, por exemplo, da temporada do clube, a gente vê um coelho aparecendo muito bem, com muitas participações em bolsa, uma peça muito forte para a equipe, o sapéle crescendo o rendimento, e a gente vê também o nosso xodó, o nosso talismão, o nosso maior talento proveniente da base do clube, que surgem muito, muito tempo aparecendo e aparecendo muito bem para ajudar a gente, que é o João Cruz, e o João Cruz que decide o primeiro jogo de maneira espetacular, com aquele golaço contra o Racing, ele deixa muito claro que ele está preparado para decidir de novo, que ele está preparado para decidir contra o Corinthians, ele está preparado para decidir a final, ele está preparado para ajudar o Atlético a não cair, eu não olho para o João Cruz com uma visão de um garoto de 18 anos, eu olho para o João Cruz como um reforço que a gente não contava, e digo mais, um reforço que dificilmente a gente acharia no mercado, com tanta qualidade, com tanta maturidade, com tanta capacidade de somar em cenários diferentes, e a gente viu o João muito cedo, conseguindo algo que nem todo jogador consegue desde início, que é esse lado decisivo, que é esse lado de pegar um jogo grande e saber que o jogo grande pode ser o jogo dele, contra o Racing foi isso, além de outras boas atuações, por exemplo, contra o Vasco, por exemplo, que o João entra, vai bem, enfim, e o João acho que ele surge como uma grandiosa carta na manga, porque se você for parar para pensar nos jogos dos brasileiros pela Libertadores na quarta-feira, ficou muito claro como os jogadores vindo do banco de reserva são fundamentais, né? Por exemplo, o André Silva faz o cruzamento para o gol do Caleri, que leva o jogo para os pênaltis, se você for parar para pensar, nenhum jogador que veio do banco do Botafogo perdeu o pênalti, sabe? Se você for parar para pensar, o Davidson que sai do banco do Galo, marca os dois gols, classifica o Atlético Mineiro. O próprio João Cruz, no jogo de ida, foi um jogador que entrou e decidiu o jogo para a gente. Então é importante você ter essas cartas na manga no banco de reservas, e o João, para mim, hoje é disparado o melhor reserva do Atlético. Se você tem uma noção ali de quem você pode tirar no banco e o grau de confiança que esses jogadores passam hoje para você, eu acho que nem Nicão, nem Julimar, nem Pablo, nem Diório, nem Cristian, nem ninguém, hoje passam o nível de confiança e a capacidade de entrega que o João passa. É um jogador que vem participando constantemente de gols, é um jogador que vem entrando muito bem nas partidas, seja começando o jogo, seja entrando ao longo do jogo. Na seleção brasileira, sub-20 mesmo, foram três assistências em dois jogos. E todos os momentos o João vinha do banco, então o João sabe ser esse reserva importante, o João entende bem essa posição de um jogador que até merecia ser titular, mas vindo do banco ele também entende que aquilo é o final de Copa do Mundo dele, ele nos ajuda bastante. Então muita confiança para um jogo tão equilibrado como é esse confronto contra o Racing, muita confiança para um jogo tão próximo que o João possa ser uma carta na manga para o segundo tempo, para o Atlético, quem sabe buscar um gol, ou para o Atlético, quem sabe, conseguir segurar um pouquinho mais a bola, que agora entrando mais no lado tático, é natural que Zapel e o João não sejam as peças principais do time do Atlético, a partir do momento que a gente opta por um jogo de transição, e a gente opta menos por um jogo de posse, um jogo de controle. Então a bola vai passar menos por ele, mas por isso que eu acho que é tão importante quanto você tem os jogadores de qualidade ali. O seu grau de contribuição, a partir do momento que as bolas chegam em você, ele tem que ser mais impactante, ele tem que ser mais imediato. Antes João e Zapel recebiam uma, duas, três, quatro, cinco bolas para tentar fazer alguma coisa, e vinham entregando algo muito acima da média. A partir de agora, o João vai ter que se decidir igual foi no jogo contra o Racing. A bola chega nele, ele cria situação. A bola chega nele, ele cria situação. Contra o Fortaleza, ele criou uma série de chances. Contra, basicamente, todo mundo que ele joga, ele cria uma série de chances. Contra o Vargas, ele criou uma série de chances, sabe? O João chegou a ter uma sequência de seis, sete gols, que ele esteve em campo do Atlético e ele participou de todos, como, por exemplo, foram os gols em casa contra o Belgrano, sempre participando ali da Constituição. Então a gente sabe que o grau de eficiência do João é muito acima da média. Então qual a expectativa para o João nesse confronto difícil contra o Racing? Cara, por exemplo, a bola chega no João, a gente sabe que vai sair um lance de qualidade, mas, por exemplo, chute de média e longa distância, que é mais ou menos como ele faz o gol no jogo da ida. É algo que o Racing vem sofrendo constantemente, essa questão do chute de média e longa distância. É um ponto que eu acho que o João pode somar. A questão da bola parada. Eu acho que o Atlético tem um problema sério na bola parada, mas o Atlético ele vem demais quando tem o João sendo esse responsável pela bola parada. Aí você tem um ponto também, deixa eu pensar, das associações, o jogador que se aproxima, de um jogador que constrói, de um jogador que cria, tem boa rotação de bola, faz o jogo acontecer em volta dele, sempre aproximando, sempre facilitando o jogo dos outros. É um facilitador. Então é uma peça muito rica, é uma peça que oferece muito, é uma peça que faz o jogo acontecer. O único ponto que a gente tinha alguma dúvida em relação ao João era físico e mental. Físico, ele se mostra muito competitivo e mental, de uma personalidade absurda. Então, assim, pensando em vários momentos do jogo, eu acho que o João faz muito, 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 muito sentido. Até pensando no jogo dos nossos pontas, do jogo em transição, que é, por exemplo, acionar esses jogadores de mais velocidade, sejam os laterais semelhos pontas, para um contra um, algo que o João fazia muito bem na base. Com o próprio Emerson, que era o jogador mais à frente, um 9, mas o João sempre acionava. Com o Ataíde, sabe, com o Léo Dereck. O João sempre estava, a todo momento, com essa visão periférica, buscando o lado do campo para acionar esses jogadores de velocidade, para aí sim acontecer o lance de ateleração, e o João voltar e pisar na área para finalizar. Então, muita, muita, muita esperança do que o João pode entregar para a gente. Muita, muita esperança de como e de quanto o João pode contribuir no jogo como esse. Daqui a pouco tem live do jogo. Espero vocês. KTO.com, a melhor casa de apostas do Brasil, o lugar para você se divertir. Valeu, meu povo. Minha pova. Abraços.